Aquele cachorro, ele subiu aqui em cima Tá se escondendo das câmeras, olha isso Oi pequenininho Você viu? Era o cachorro anão, ele subiu Tá bom Vou fumar os cachorros Oi Tinha que ver o cachorro escalando aqui Escalou com a minha perna Foi? Olha a câmera, cachorrinho É uma massa filmadora Eu sei Depois delete Olha o cachorrinho, olha a câmera Dezoito Dezoito Vai, escala Escala Você quer ajudar a gente? Você vai lá comparecer ao evento, cachorrinho? É o make-off da... Não é um convite pra isso? É o make-off da distribuição de convites A Ju, tá indo lá Oi amigo O porco A gente volta com a presente Ah, obrigada E também pode convidar aqui pessoal Tá colocando saco lá Tem, tem aqui Tá colocando... E também você já tá carregando muito peso Vamos guardar ali no carro Pode ser Obrigada Ah, ainda bem que a gente tá com cá Oi cachorrinho, olha aqui Olha aqui Olha aqui O cachorrinho, olha a câmera Vai me deixar no vácuo mesmo? Pode ser vermelho Oi